Incentiva a doação de órgãos, mas no Estado ainda falta o principal, estrutura para fazer transplantes. Causas do incêndio em supermercado na compensa são investigadas e casas do entorno correm risco de desabar. Eleições 2018, mais da metade das denúncias feitas à justiça eleitoral resulta em notificações a candidatos e partidos. E no esporte, o Iranduba apresenta equipe masculina para estreia na Série B do Campeonato Amazonense. É o que você vê agora, no Acrítica na TV. Olá, boa noite para você. Este mês é comemorado o Setembro Verde, uma campanha que fala da importância da doação de órgãos e de tecidos para salvar vidas. Aqui no Amazonas, os hospitais vão receber até a cor dessa campanha. Mas falta o mais importante. Não há estrutura para realizar transplantes de órgãos aqui no Estado. Um copo cheio d'água. Não há prazer maior para quem já foi paciente renal crônico e passou anos controlando a ingestão de líquidos. Tiago viveu cinco anos refém de hemodiálises, até que, três meses atrás, recebeu um rim doado pela irmã. É uma nova vida, né? Desde quando eu tinha saúde antes, aí fiquei doente e ter a saúde novamente é um outro momento de vida. É uma felicidade diferente. É uma chance de poder ser feliz de novo. No Amazonas, 45 potenciais doadores foram identificados no primeiro semestre. Mas, segundo o Registro Brasileiro de Transplantes, apenas cinco completaram o processo. Os outros foram considerados inaptos ou não autorizaram a doação. As equipes da Central de Transplantes atuam em todos os hospitais públicos e privados do Amazonas. A missão é transformar histórias trágicas em esperança para outras famílias. Um único paciente com morte cerebral confirmada pode ajudar até dez pessoas a terem uma nova vida. Mas, dois obstáculos impedem isso. O primeiro é político. No Amazonas, não é feito nenhum tipo de transplante, além do de córneas. Por causa da falta de estrutura, os órgãos conseguidos aqui vão para pacientes de outros estados. O segundo problema é cultural. É comum as famílias impedirem doações por não saberem se essa era a vontade do paciente em vida. Das 17 entrevistas feitas no primeiro semestre para viabilizar doadores, em 11 os parentes disseram não. Então, é acabar mesmo desmistificando essa questão do tabu, de quebra desses paradigmas. Porque, sim, a gente pode ajudar outra pessoa. Só avisar a sua família. Apenas isso. A partir de 97, a família é que realmente tem um consentimento. Então, se algo acontecer, a família vai ser abordada no hospital, vai ser conversada, vai ser acolhida e explicar a situação que, naquele momento, ele se tornou um possível doador. O Amazonas já ofereceu transplantes de rins e de fígado. Foram 407 entre 2002 e 2018. Existem estudos para reativar essas cirurgias e incluir transplantes de coração e de pâncreas. Elisângela teve a oportunidade de, ainda em vida, ver o bem que a doação de um órgão traz. Para ela, não há satisfação maior do que salvar alguém. É uma felicidade imensa. É uma felicidade imensa de ver ele viver. Vontade política, né? É o principal, é o que falta. Bom, agora a gente vai dar um giro de notícias pelo norte do país com os repórteres da Record TV. Sobe para 36 o número de policiais militares assassinados aqui no Pará. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A última vítima foi o sargento Ivanildo Jerônimo Lobato dos Santos. Ele teria sido alvo de uma emboscada. Conheceu uma mulher, levou a suspeita para a casa dele e lá ele foi alvejado por um disparo de arma de fogo. A acusada fugiu levando a moto do militar. A arma dele também desapareceu. Ao ser abordado pelos policiais, houve troca de tiros e o acusado não resistiu aos ferimentos. Morreu no hospital. De Belém, Priscila Amaral. Um policial rodoviário federal foi preso em flagrante depois de sacar uma arma e atirar na porta de uma boate. O caso aconteceu em Gurupi, na região sul aqui do Tocantins. Albertino Azevedo de Melo aparece no vídeo dando o primeiro disparo para cima. Depois, ele vai até o homem que está na porta do estabelecimento. Ele discute, bate com a arma na cabeça da vítima e em seguida efetua outro disparo na direção dele. O policial foi preso na manhã do dia seguinte e liberado depois de pagar uma fiança de quatro salários mínimos. A polícia rodoviária federal recolheu a arma do policial e o afastou temporariamente das funções até que o caso seja esclarecido. De Palmas, Paulo Carneiro. A forte chuva que caiu em Macapá na madrugada desta segunda-feira causou diversos transtornos. Segundo o Instituto de Hidrometeorologia do IEPA, a precipitação foi mais intensa em algumas regiões da capital, como na zona oeste, onde choveu mais de 160 milímetros, o equivalente a 160 litros por metros quadrados. Foram mais de três horas de chuva muito intensa, bem mais do que em outros pontos da capital. Diversas áreas ficaram completamente alagadas. A estiagem deste ano, segundo o IEPA, está modificada por causa do inverno amazônico mais prolongado. De Macapá, Luciane Alves. E ainda são investigadas as causas do incêndio que destruiu completamente um supermercado no bairro da Compensa, aqui em Manaus. Casas no entorno já foram desocupadas porque ainda há risco de desabamento da estrutura. As chamas iniciaram no depósito do supermercado por volta das três horas da madrugada do domingo. E se espalharam rapidamente por toda a estrutura. Cerca de dois mil metros quadrados foram atingidos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e devem ser apuradas junto aos proprietários. Uma área de risco, por quê? Porque logo atrás do supermercado tem um posto de gasolina. E a nossa preocupação era exatamente isolar essa área para que não viesse propagá-la para o posto de gasolina. Se propagasse para lá, já seria uma tragédia muito grande. Haja visto que tem muitas residências próximas. Na manhã desta segunda-feira ainda era possível ver alguns focos do incêndio e os estragos deixados pelas chamas. Este posto de combustíveis precisou interditar essa área para evitar uma explosão. Além disso, por conta do risco de desabamento da estrutura, pelo menos oito casas que ficam atrás do supermercado precisaram ser desocupadas. A gente fez o levantamento, detectou a situação do risco, conversou com as pessoas que ficaram responsáveis aqui pelo supermercado de verificar as situações que a Defesa Civil estaria indicando. Então, em cima disso aí, eles estão dando assistência aos moradores que estão no entorno do empreendimento e que estão com um problema porque a estrutura está com risco de desabar. Ainda segundo a Defesa Civil, é preciso esperar três dias para fazer a avaliação e decidir o que vai ser feito com a estrutura do supermercado. Só depois disso, os moradores vão poder retornar para as casas. Bom, depois do intervalo, a gente fala de propaganda eleitoral irregular. Mais da metade das denúncias feitas ao TRE já resultaram em notificações a candidatos e partidos. De olho nas campanhas, hein? Agora em Manaus, 7h09. A Crítica na TV volta já.